olá tudo bem então hoje eu vim dar os detalhes as dicas também tá então é o seguinte pra quem não sabe fazer tricô vocês podem estar fazendo também em crochê tá então é o seguinte vai ser a mesma coisa tá bom você vai médio quadril tá múltiplo de 12 e vai fazer começa já daqui de cima uma carreirinha de ponto baixo um ponto pra cada correntinha você vai voltar fazendo ponto passa-fitas tá você faz o ponto passa-fitas depois você faz a próxima carreira em ponto baixo aí né pra ficar dessa forma que você faz do jeito que eu fiz tá pegando pontinho lá de trás pega o pontinho lá de trás somente essa carreira aqui tá as demais e pode fazer normal ok aí vai ficar um detalhe aqui assim tá bom então você vai fazer o aumento da mesma forma que eu fiz aqui no tricô aqui eu fiz aqui eu fiz sete carreiras depois eu fiz um aumento né aí depois eu fiz mas é ficou métrico métrico e meia seis carreiras aí eu fiz o aumento né seis carreiras e fiz o aumento tá bom bom no caso né se vocês quiserem essa faixa maior mas não querem aumentar muito né que vocês podem estar fazendo vocês podem estar fazendo oito carreiras depois você faz o aumento oito carreiras depois faz um aumento aquele vai ficar maior né e com os aumentos necessários né do jeito que você quer que ele fique tá então a gente faz os aumentos exatamente pra que essa parte aqui fique assim tá ok depois aqui no final é você pode fazer o ponto fantasia do jeito que eu passei aqui pra vocês tá então vocês fazem duas folhas depois você vai aumentar um ponto duas folhas inteiras depois aumenta outro ponto e vai assim até na o tamanho desejado ok então aqui pra quem não sabe fazer tricô pode fazer com outro ponto também um ponto simples que seja né o ponto baixo tá fica bem bonitinho tá bom e há uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é o seguinte eu deixei aqui pra agora como eu vou fazer passar pra vocês como fazer a costura no tricô então deixei aqui pra falar agora tá então é o seguinte aqui na última carreira quando eu fiz a carreira em ponto meia eu acrescentei mais dois pontos sem contar aqueles 24 tá porque porque na hora da costura tá bom é o seguinte olha só no primeiro ponto eu fiz tirei um ponto e fiz né continuei fazendo aí cheguei lá no final virei a peça tirei um ponto sem fazer e continue fazendo tá ele fica dessa forma aqui ó ok fica assim tá então esse primeiro ponto eu não conto tá eu vou começar a costurar daqui do segundo ponto ok então vamos lá né vou explicar ok olha só é uma dica pra você está você foi lá foi mediu o seu quadril né por exemplo deu lá 85 centímetros tá na hora que você faz o tricô ele fica dessa forma tá bom então aqui você vai puxar um pouquinho né e eu acho que no na minha saia só não serviu pra mim porque eu puxei eu puxei menos né por isso que deu diferença de 3 centímetros e na parte é de vestuário na parte de baixo eu uso tamanho m então pra mim 40 a calça número 40 já serviria pra mim né então olha só você vai puxando devagarzinho tá até que ele fique ajustado você vai lá e ajustado você vai lá e vai experimentar para ver se ele está ajustado e quando você for fazer o ponto baixo aqui você não faz apertado tá fica essa outra dica aí pra vocês não fazer apertado pode até trocar de agulha aqui fazendo com uma agulha um pouquinho maior para ele não ficar apertado ok se não depois na hora que você for vestido não vai servir de jeito nenhum tá bom eu vou costurar né com outra cor pra vocês conseguirem visualizar tá então é o seguinte aqui esse primeiro ponto eu não conto tá esse daqui eu vou contar a partir desse segundo tá então vou pegar ele aqui no primeiro primeiro pontinho aqui embaixo tá e vou sair assim tá de baixo para cima ok aqui do lado esquerdo é a mesma coisa tá eu vou pegar o primeiro ponto de baixo para cima ok e vou segurar assim dessa forma tá bom a seguir olha só aqui no mesmo ponto que eu peguei no primeiro eu vou introduzir agulha aqui e aqui no ponto meia seguinte ó da carreira de cima eu saio com agulha aqui tá e puxa aqui ok do lado direito eu vou fazer a mesma coisa bem no mesmo lugar e saio no ponto de cima aqui ó no meio do ponto meia ok e dou uma puxadinha na peça do lado esquerdo no mesmo lugar e sai no ponto meia bem no meio do ponto meia tá bem aqui ó ok então você tá fazendo zigue-zague modo zigue-zague então aqui ó do outro lado a mesma coisa aqui no mesmo lugar e saio no próximo tá aqui do lado esquerdo no mesmo lugar e saio no próximo ó sempre bem no meio tá e vou fazendo assim até terminar aqui no mesmo e no próximo aqui do outro lado no mesmo e no próximo e vou indo não precisa puxar agora tá é só ir fazendo assim sem precisar puxar aí depois eu mostro pra vocês aqui vou fazer até o último tá aí já vem mostrar pra vocês ok olha só como ele vai ficar tá vai ficar assim ok agora você vai pegar né essa linha e vai puxar 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 só puxar tá vai puxando ó e aqui também ó se você quiser puxar aqui também você puxa também tá depois é só você ajeitar tá pra peça não fica repuxada olha só e pronto ficou assim tá se você não puxar direitinho pode ser que tem partes aqui que vai ficar aparecendo tá então olha só você pode costurar até com a outra linha que não aparece ó não aparece tá você puxa direitinho puxa aqui puxa ali tá e fica assim ok fica um acabamento perfeito se caso ainda vocês tiverem dúvida é só comentar aí embaixo que estarei respondendo ok então é isso se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau fica com deus tchau tchau